E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day. Galera, o vídeo de hoje tá espetacular, vou tá trazendo uma parada pra vocês aí, o antes e o depois, como foi finalizado, tá? A Kefi passou pra gente aí, eu achei interessante que no começo do jogo veio essa informação. Mas antes eu gostaria de pedir isso aqui ó, like, like, se inscreve no canal, marca aquele sininho, deixa o like galera, dá pra morar aí, beleza? Vamos tá vendo aqui ó, Dev Notes, dia 9 do 4, tá galera? Vai sair dia 10 né, mas eu tô gravando dia 9 do 4. Power Armor, galera, essa armadura boladona aqui ó, vamos ler a história dessa armadura aqui, tá galera? Último dia na terra, segunda-feira, beleza, show. Olha isso aqui ó, olá, hoje decidimos contar um pouco sobre o desenvolvimento de um Power Armor, que apareceu na atualização 1.8 e como tudo começou, tá galera? Vamos lá, vamos ler aqui, eu vou tentar explicar pra vocês da melhor forma possível aqui, de quem tá começando agora. Quem é antigo tá ligado nessa parada, eu até cheguei a postar um vídeo sobre esse assunto aqui, tá galera? Vamos lá ó. Alguns de vocês podem se lembrar da foto que mostramos o desenvolvimento de uma armadura de poder e que levantou muitas questões. Foi um dos primeiros conceitos, mas foi forçado a colocá-las para fora, porque tal elemento não se encaixava na jogabilidade naquele momento, tá galera? O que que acontece? No momento que eles começaram a fazer elaborar essa armadura aí, não se encaixava no jogo, tá galera? Não se encaixava no jogo da armadura do jogo, beleza? Então eles acharam melhor retirar o projeto, tá? Nós entendemos que não era a hora certa para isso, beleza? Aqui tá a foto aqui galera, olha aí só, as imagens aqui ó, o camarada trabalhando aqui, cara, trabalhando aqui nessa mesa aqui digital, né? E as paradas vai tudo lá pro PC, cara, tem que porra, deve ser muito foda, né cara? Deve ser muito foda ser esses editor gráfico aí, eu acho que é assim que se fala, deixa aí se alguém saca mais do que eu, né? Eu tenho certeza que muita gente saca a marca o tuba, tá galera? Vamos ver aqui ó No início deste ano, criamos novos conceitos Este maciço traje de proteção tinha que ser usado sob a armadura de poder Sim, é apenas sua parte, tá galera? Muito top a armadura aí, ó galera, você fica ali dentro, ali para não entrar radiação nenhuma Você não ter contato nenhum com o ambiente ali, tá galera? Nada o que tem fora do ambiente você ter contato, tá? Eu achei muito da hora, tá? Tem as imagens aqui embaixo, beleza Claro que esse esboço se tornou um exemplo para nossos artistas Nós precisávamos fazer uma roupa mais detalizada Por isso, seu tamanho foi reduzido De qualquer forma, é difícil não mencionar que o traje parece um exoesqueleto energizado E você, sabe por quê? Vamos ver, as traduções ficam meio emboladas aqui, vamos lá Ó galera, repara aí o traje aí como é que era Maneiro, pô, essas fotos aí todo mundo ficou duro Caraca, tá vendo o Multiplay, pá, não sei o que lá Mas aqui só foi rolando, foi rolando, foi rolando Tem bastante tempo, tá galera? Essas informações aqui, beleza A armadura de poder parecia completamente diferente Tinha uma estrutura aberta, sem proteção adicional Contrificção e radiação, tá galera? Então, aqui ele botou aqui, sabe por quê? Aí aqui embaixo, eles pegaram e responderam aqui, beleza? É realmente uma armadura meio aberta aqui assim, ó galera Eu fico olhando aí, ó, uma parada meio aberta Mas, eles acharam por bem modificar algumas coisas aqui, beleza? Então, vamos lá, aqui na próxima partezinha aqui, ó No entanto, tomamos a decisão de colocar o desenho de lado E fazer um novo para uma pesquisa científica no setor 7, galera Então, eles criaram uma nova armadura para o setor 7 Então, essa daí eles já foram descartando de lado, tá galera? Esta armadura de energia com o traje de voo leve Foi feita para isolar completamente um sobrevivente do ambiente Como tinha falado ali em cima, tá galera? É isso, é por isso que não houve necessidade de níveis adicionais de proteção Arejamento ou marcas distintivas, tá galera? Top demais aqui, agora tem uma mulher aqui Tem um camarada aqui, tem uma mulher aqui É uma mulher bonita, né? Aqui, o camarada ali é horrível, feio pra caraca, mano Olha aí essa, cara Olha aí essa imagem aí, cara Que foda, cara, que foda Eu vou fazer a capa com essa porra aí, cara Eu vou fazer a capa com essa porra, cara Muito foda mesmo Show, o barulho tá até xingando, galera Tá até xingando Peço mil desculpas aí pra vocês aí Eu achei top aqui, galera Vamos ver aqui, ó O ponto principal deste posto é mostrar o quão grande a diferença Pode ser entre o ideal original e o resultado final Por que ele quis dizer o ideal original? Porque quando tava ali no projetozinho, no papel Eles estavam com uma ideia Na hora de jogar mesmo, pra avali, pra dentro do jogo Eles mudaram o resultado final O desenvolvimento de jogos é um processo criativo e diversificado E o que você vê nas artes conceituais Nunca chega ao jogo da mesma maneira Um conceito é apenas um esboço em uma lista de papel ou editor gráfico Mas não é uma diretriz incontestável a seguir É impressionante Isso daí é uma ideia muito top Deixa vocês o que vocês acharam no comentário aí Essa mensagem aqui embaixo Aqui tá meio zoada Esperamos que você tenha explicado o processo de desenvolvimento Do último dia na terra um pouco melhor Obrigado por ter tempo para ler Show de bola Vou parar nessa imagem aqui Que eu achei top, tá galera Deixa no comentário o que vocês acharam aí Isso daí foi maneiro de explicar aí Que muitas coisas deles mudam no jogo, tá E não é real 100% que ele traz pra gente, beleza Então o que eu vou fazer agora, galera Eu vou partir pra nossa gameplayzona aqui Boladona, né galera Boladona pra nossa gameplay aqui Que eu preciso farmar muito, galera Muito, mas muito mesmo Pra gente poder ir preparando nossa base Contra os invasores, os boots aí Vamos que vamos aqui pra floresta aqui Ah, turma Porra, até nível 99 Floresta nível 1 Pá, galera Estratégia, tá Essa é a estratégia Farma floresta 1 E farma pedreira nível 1 Tá, galera Não fica gastando suas armas nas outras Aqui você tira de letra Pra conseguir os seus itens de boa Tá, galera De boa, beleza O que eu vou fazer aqui Eu vou começar essa APK geral aqui, ó Vamos matar todo mundo aqui Vamos pegar logo esse caixote aqui, galera Vamos pegar logo esse candão ali por trás ali Beleza, show de bola Olha isso, galera O jogo tá zoadão mesmo, cara O jogo tá zoadão mesmo Aqui tem que melhorar isso aqui Urgente, tá, galera Vamos ver esse caixote aqui Se tem coisa boa pra gente Se tem parafuso, tá, galera Eu quero parafuso Ih, dois parafusos Show de bola, galera Show de bola Ô, jogo lindo, mano Outro sobrevivente tem aqui, hein, galera Eu acho que tem sobrevivente aqui Então a gente tem que ficar esperto Que nós estamos com o facão Se ele estiver com arma de fogo, galera Ele vai complicar a gente, tá Eu peguei na floresta nível 1 Um cara com arma de fogo, tá Vamos lá, beleza Show Pega aí Esse pano aqui é top Pra gente fazer aquela exatadura Marota Marota Então vamos pegar logo de 80 aqui, galera Já era Já arranca Caiu, ficou de joelho Ficou de joelho ali pra gente ali, galera Ha, ha, ha Paninha aqui pra gente Beleza, show Vamos pegar logo esse otário aqui, ó Galera, parada doida aqui, cara Meu jogo fechou do nada, cara Do nada mesmo Ó, tá vindo o que aqui? Ah, tá vindo o lobo aqui Sapeca ele Cara, fiquei bolado agora, cara O jogo fechou do nada Vamos pegar logo esse candango aqui Tá acontecendo isso direto, hein, galera Tá acontecendo isso direto Pega ele aí, ó Show Cara, cortei as pernas Ha, 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 ha Moleque Oh, oh, oh Tubarão gosta de fazer essa remaldade com o zumbi, mano Virou zumbi, filho Já era É serol, galera É serol Beleza, show Pega aí, ó Vamos matar todos eles aí, ó Quero matar todos os zumbis aqui O resto eu deixo no automático aqui E vamos lá, só Fica de joelho pro papai, parceiro Fica de joelho Não tá dando Nada pra gente, hein, galera Não tá dando nada pra gente aí Belezura, tuba Belezura, tuba Cadê? Ha, ha, moleque Vamos lá Vamos pegar ele ali, ó Vamos pegar esse candango aqui É o cachorro, né, galera O cachorro aqui a gente Já era aquele zumbi ali Vamos ver se tá dropando o zumbi Rapaz, é só arrancando o cucurucu Tubarão tá carne de bela Que isso, moleque Ih, tem mais dois ali, ó Vamos pegar logo esse aqui de cima Aqui, ó Já sapeca ele Beleza, show E tem mais ali, ó Pega a frutinha Vai se ligando aí Você que tá começando no jogo aí Vai se ligando na ideia aí Como é que funciona, tá, galera? Vamos ver o de cá Ó, de 80, viu? Eu fui no de 80, tá, galera? Se liga na estratégia Você vai por trás No mais forte Que aí você tira um dano grande dele de... Você tira um dano muito grande nele de... Como é que se diz? Quando pega ele distraído, tá, galera? Então vamos lá Vamos pegar logo esse candango aqui Beleza, show de bola Vamos ver se eu consigo postar três vídeos hoje de novo, tá, galera? Vamos tentar, hein? Show Beleza Vamos ver se caixote aqui tá aberto É que mudou as paradas, né, galera? Vamos pegar esse outro caixote aqui E eu vou encerrar o nosso vídeo, tá, galera? Eu vou deixar aqui Farmando na automática aqui Porque tubarão é o rei do farm, galera Uhul, moleque Olha isso Três parafusos, tá, galera? Vou deixar essas paradas todinhas aqui depois Beleza Isso aqui eu não quero, tá? E vamos que vamos Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Deixa eu ficar parado aqui Tamo junto aí, galera Abração Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí